Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Física, certo? Vamos agora para a nossa última unidade, aliás, último tema da unidade 1 do volume 2. A unidade 1 fala sobre energia mecânica e o tema 4 é sobre geração de energia elétrica. Bem pessoal, esse tema de geração de energia elétrica é muito importante, certo? É bastante na avaliação que vocês vão fazer e ele é muito abrangente, ele pode ser abordado de várias formas, certo? Acompanhe aí no slide 2. A energia sempre foi fundamental para a nossa existência. Sem luz e calor providos pelo sol, sequer haveria vida na Terra. Ao longo de milhares de anos, a humanidade aprendeu a dominar e a utilizar diferentes formas de energia, a fim de ter mais conforto e desenvolvimento. Ou seja, a energia, ela deixou de ser uma necessidade, a gente já ultrapassou essa questão da necessidade. E hoje em dia ela já é o quê? Além de necessidade, ela também nos traz o quê? Conforto, né? Não apenas... Aliás, não serve apenas como uma necessidade, mas sim como um conforto, né? Então, sua utilização, pessoal, aumentou bastante, né? E como ele mesmo comentou no texto, existem vários tipos, várias formas de energia, né? Nós estamos falando agora da energia elétrica. Depois do domínio do fogo e da construção das máquinas a vapor, foi o controle da energia elétrica que mais transformou a vida do ser humano. É ela que atualmente torna possível acessar computadores, internet, celulares, comunicação, TV, videogame, cinema, né? Já garante-se a operação de eletrodomésticos para as tarefas caseiras, né? Lâmpada... Então, pessoal, para onde a gente olhar, principalmente hoje em dia, né? Nós vamos ver o quê? A utilização da energia elétrica, né? Em tudo, né? Ele citou aqui, tipo... A própria câmera que está me filmando agora, ela necessita o quê? De energia elétrica. Assim como vocês que estão assistindo ou pelo celular ou pelo computador essa aula, também estão o quê? Se utilizando da energia elétrica, certo? Bom, ele dá essa introdução inicial, o capítulo, para mostrar a importância e aonde essa energia elétrica, ela é aplicada, né? Que é praticamente em todos os locais. Então, o primeiro exercício que o livro traz para vocês é o seguinte, ó. A figura a seguir mostra um registro da América do Sul à noite, construído por meio de fotomontagens com imagens sem nuvens obtidas por um satélite. Reflita sobre a imagem a seguir e responda as questões. Ou seja, nós temos uma imagem feita por satélite, né? A parte de cima dessa região que capta as luzes, né? A gente vê aí muitas luzes pela imagem, né? Bem, o que representa os pontos claros na imagem? Logicamente, pessoal, além de representar a presença de luz, né? Representa também o quê? A presença da energia elétrica, né? Aí, o item B é o seguinte, ele se distribui de maneira uniforme? O que é se distribuir de maneira uniforme? A quantidade de luz que tem um determinado local nessa região aí da América do Sul, isso, da América do Sul, é o mesmo em qualquer região? Ou esses pontos brilhantes se modificam? Se modificam, né? Certo? Ó, é possível, o item C, é possível estabelecer algumas relações entre essas áreas mais claras à noite e as maiores cidades do Brasil? Sim, né, pessoal? Porque sabemos que essas regiões onde estão mais claras é onde há mais desenvolvimento, né? São as grandes metrópoles, as grandes cidades, os grandes centros urbanos, né? Que continuam funcionando até mesmo à noite. Então, o que é que isso mostra? Além da utilização da energia em si, também podemos levar para uma questão social, né? Percebam aí, pessoal, aonde houver mais luz, né, captada por esse satélite, é onde mais há o quê? Evolução, certo? Que é onde? Nas grandes cidades. Então, continuando aqui o conteúdo, ó, no slide de número 4. Geração de energia elétrica. Bem, ó, para produzir eletricidade em grande quantidade, utilize-se um método básico. Giram-se as hélices de uma turbina que, por sua vez, movimenta um gerador. Bem, pessoal, existem várias formas de gerar energia, né? E a quantidade de energia gerada, ela tem o quê? Ela só tende a aumentar. Então, essas formas de energia, de gerar energia, vão também o quê? Aumentando. Como ele falou aí, ó, basicamente, a produção de energia depende apenas de uma hélice, né? Uma hélice, ela gira, né? Faz algo girar, ó. Vamos supor, tem uma hélice aqui, ó, e alguma coisa vai fazer essa hélice girar, ó, certo? E bem aqui eu tenho um pino, que faz isso aqui girar, ó. Quando esse aqui gira, é um pino de um gerador, movimento de um gerador, certo? Ou seja, é só um movimento de uma hélice, todos eles, aliás, boa parte deles possui esse princípio, né? Não são todos. Para prender o quê? Gira uma hélice, para que essa hélice gira um gerador que gera energia. Ou seja, é o gerador que transforma outras formas de energia em energia elétrica. Daí o nome, né? O que diferencia uma usina de outra? É a fonte de energia que faz essas pás, essas pás, aliás, que faz essas hélices girarem, né? Ó, ele trouxe alguns tipos aí, ó. A energia gravitacional das águas representadas, aliás, represadas, que vai gerar a ação das águas em queda, nas usinas hidroelétricas. Ou seja, quem é que causa, quem é que gera, nesse caso, a energia nas usinas hidroelétricas? É aquela energia potencial, né? Armazenada nos rios, né? A gente pode ver, ó, que sempre nessas usinas hidroelétricas, a água está sempre em uma parte, o quê? Elevada, né? E as hélices onde a água vai passar, ó, estão em uma parte embaixo, né? Fazendo com que ela gire. E gire quem? O gerador elétrico, né? Outra, energia térmica, que gera a ação de vapor de água. Ou seja, são as usinas termonucleares, né? Ou usinas nucleares. O que é que ela faz? Ela aquece um determinado... Vamos lá. Um determinado gás, certo? Esse gás, ó. Vamos supor que aqui seja um tubo. E bem aqui eu tenho uma outra hélice aqui, ó. Que vai girar, certo? Dentro dele aqui eu tenho uma hélice, assim, ó. E vai ficar girando aqui dentro desse tubo. Imagina que ele é bem grande, né? E aqui, ó. De acordo com o que passa o ar, o tubo vai girar, ó. Certo? Então, ó. É dessa maneira, por meio do aquecimento da usina... De qual usina que eu estou falando? Da usina nuclear. Ela aquece essa água. Essa água vem com pressão aqui dentro desse cano enorme. E faz com que essa hélice gire. Certo? Outro. É a energia cinética dos ventos, né? É a energia eólica. Quando aquelas pares que a gente vê nas praias, né? Nas regiões litorâneas. O vento bate nas hélices, né? E faz com que elas girem, ó. Quando elas giram ali, pessoal, tem um ferro acoplado a elas que fazem o gerador... Aliás, o gerador girar, né? Que é o quem? O gerador de eletricidade. Existe outras formas? Tem a energia fotovoltaica, né? Energia solar. Porém, pessoal, ela já age de um pouco... Um modo um pouco diferente dessas daqui. Né? Então, vamos abordar ela. Ó. Nessa próxima figura aí, ó. Do slide número 5. Ele trouxe pra gente a representação de uma represa, né? Como é que funciona? Vejam aí, ó. A energia potencial gravitacional pode ser acumulada em grandes reservatórios de água. Então, se no percurso de um rio for construída uma barragem que forma um lago, um lago alto, a água acumulada armazenará energia potencial gravitacional que poderá ser convertida em energia elétrica na usina hidrelétrica, ó. Então, observe aí. Aí a gente vê bem direito, ó. Aliás, vê bem direitinho como é que é formado, ó. A gente tem uma barragem, ó. Percebam que a altura do rio tá maior, né? Aliás, a altura do reservatório está maior do que a altura do rio, ó. Observe na imagem. Então, essa água desce, né? Essa água foi acumulada como? Por meio da energia potencial gravitacional, né? Ela vai descer, ó, com uma determinada pressão. Vai fazer essa polia que tá aqui embaixo, ó, na parte inferior, girar, né? Então, a água vai ser o quê? Descartada para o rio, né? Ou seja, aí utilizou o quê? A energia potencial gravitacional das águas. Quem utiliza esse processo são as usinas hidrelétricas, certo? Ó, aí a gente já tem outro exercício, né? Qual é o exercício? Como é produzida a energia elétrica que você consome? Que tipo de usina você acha que produz? E justifica sua resposta. Bem, pessoal, nós podemos notar a mais utilizada, que a gente sabe, né? As usinas o quê? Hidrelétricas, né? Que utilizam o quê? A força das águas. Mas, em regiões litorâneas, nós também podemos ver o quê? As hélices, né? Girando ali. Aí já é o quê? Já é outro tipo de energia. A energia eólica que gera a energia elétrica. Também podemos ver o quê? A energia solar. Ela faz o quê? Ela transforma a energia do Sol em energia elétrica. Então, temos várias formas de poder produzir a energia elétrica, né? Utilizando esses outros tipos de energia. Então, a gente já citou três, né? As hidrelétricas, que a gente consegue ver. São as mais comuns. As energias eólicas. E as fotovoltaicas, né? As termos nucleares. Não é muito comum a gente ver, né? Mas tem. Então, pessoal, isso é uma questão... Essa questão aqui é um pouco pessoal. Vai depender de onde você mora. Para poder saber qual o tipo de energia que chega na sua casa, né? Aliás, de onde é tirada a energia que produz a energia elétrica. Vai depender de região para região. Certo? Aí nós vamos agora para a característica de alguns materiais. Temos dois tipos de materiais, pessoal. Os materiais condutores e isolantes elétricos. Os materiais condutores, o que é que eles fazem? Permitem com mais facilidade a passagem dos elétrons. Da eletricidade, certo? Tem material que ele é um bom condutor. E tem material que ele é um mau condutor. Esses maus condutores, a gente chama ele de isolante, certo? Ó, por exemplo, um fio é um bom condutor? É, né? A gente utiliza ele, ó. Se a gente observar ele nas ruas, a gente vê que os fios lá de energia, de cobre, são utilizados o quê? Para conduzir a energia, né? Por que é que eles não utilizam outro tipo de material, como, por exemplo, o plástico? O plástico passaria energia? Sim. Dependendo do plástico, né? Porque antes ele derreteria. Mas o plástico, ele é o quê? Dito como isolante. Mas significa que nem um pouco de energia passa por ele, sai desse ponto e chega nesse outro? Não é verdade, né, pessoal? Sabemos que dependendo da potência da energia, da quantidade de energia, ela pode sim passar pelo plástico, né? A gente diz também o isolante térmico, a madeira, a borracha, certo? São considerados isolantes. Por quê? Porque dificulta a passagem da energia, né? Por exemplo, se eu tiver um fio descascado e eu tiver com bota e pisar em cima dele, por que eu não vou levar um choque elétrico? Porque o material é feito de quê? De borracha. Então, por ser feito de borracha, não vai permitir que a eletricidade passe, né? Não continua a corrente. Então, basicamente, é isso. Materiais condutores ajudam na passagem da corrente, facilitam e materiais isolantes dificultam a passagem da corrente. Certo? Ó, nesse próximo slide, de número 8, temos as características, né, que envolvem a eletricidade, as grandezas, né? Temos três grandezas básicas. É a voltagem, a amperagem e a resistência. Certo? Vou explicar um pouco pra vocês, ó. Voltagem, quando a gente vê, ó, notem a figura, aliás, a figura que está presente no slide de número 8, ó. Temos aí um recipiente A e um recipiente B. Um recipiente A que tem mais um determinado líquido e um recipiente B que tem menos, ó. Então, o que é que acontece? O que tem mais vai passar pro que tem menos, ó. O mesmo acontece de maneira bem rápida e simples, ó, com a voltagem. Por exemplo, quando a gente põe um celular pra carregar que ele é de 12 volts, né? Ou de 110 volts ou de 220 volts. A gente vê. O que é essa voltagem? É simplesmente, pessoal, a diferença do positivo com o negativo. Como assim? Significa que na parte positiva tem mais carga e na parte negativa tem menos carga. Certo? Qual a diferença? Depende. Pode ser de 120, pode ser de 220, pode ser de 110, pode ser de 12. Isso é o que a gente chama de 12 volts, 220, 110, certo? Mas é só pra explicar essa questão da grandeza que é da diferença de potencial, que é o volt, né? Temos outra... E como é que nós calculamos essa grandeza, ó? Notem aí no slide de número 9, ó, que nós temos um fio. nessa parte do fio, ó, em vermelho, tá tudo desorganizado, né? Quando a gente liga ele em uma diferença de potencial, o que é que ele faz? Ele ordena esses elétrons. Os elétrons possuem agora o quê? Um sentido, né? Possuem um movimento. É outra característica do quê? De quando ligamos um determinado material por fios, né? E damos a ele o quê? Uma diferença de potencial. como é calcular a diferença de potencial? A diferença de potencial é igual a I vezes R ou R vezes I. Tanto faz, certo? Estou trabalhando aqui, pessoal, mais as questões dos conceitos, né? De volt, amperagem, esse tipo de coisa. Não cai, não costumam cair muito essas questões dessas contas nas provas de vocês. Aí, o que é a corrente? Corrente elétrica. Bem, pessoal, a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por esse fio. Como assim? A voltagem é como se fosse o tamanho desse fio aqui, ó. Vamos supor, eu tenho esse fio aqui que é mais fino, ó, e tenho esse fio aqui que é mais grosso, certo? Se ele estiver passando por esse fio que é mais fino, a voltagem é menor. Se ele estiver passando por esse fio mais grosso, a voltagem é maior. É como se fosse um cano passando água. Quanto maior o cano, maior a minha voltagem, certo? E vice-versa. Quanto menor for o meu cano, menor a minha voltagem. E vamos agora para a questão da corrente elétrica, né? A palavra já diz, corrente. Já a corrente elétrica, que é amperagem, é o quê? É a quantidade de água que vai passar por esse cano. A água pode passar rápido aqui? Pode. Pode passar devagar? Pode. O que a gente diz pela quantidade de água que passa? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um medidor aqui, ó, nessa ponta. Por segundo, passa 5 litros d'água, né? Então, no caso da corrente, vai ser o quê? Por segundo, passa 5 elétrons. Então, é daqui que eu chamo o quê? A minha corrente, 5 ampé, significa que passa 5 elétrons por segundo. Se a pressão aqui da água aumentar, a quantidade de água que passa nesse registro aqui, ó, vai fazer o quê? Aumentar. E a minha amperagem aumenta, certo? Então, vamos lá, ó. Voltagem, é o tamanho do cano. Fazendo uma analogia, né? Se for menor, 110. Se for maior, 220. A amperagem. Se passar muita água aqui, ó, a minha amperagem o quê? Aumenta. Se passar muita água aqui, a minha amperagem também aumenta. Então, pessoal, vamos supor que nós temos esses dois tipos de cano, o maior e o menor. Significa que a amperagem desse nunca vai ser igual a isso aqui de baixo? Não, né? Vamos supor que aqui só esteja passando, ó, 2 litros de água por segundo. Aqui pode passar mais? Pode, pode passar 10 litros de água por segundo. Vai depender da pressão, né? Então, se aqui passa mais, aqui o quê? A corrente desse corpo aqui é maior do que a corrente desse outro aqui que está em cima, certo? Então, essa amperagem não vai depender de quê? Do tamanho do cano, né? Vai depender da quantidade de energia que passa dentro dele, da quantidade de água, né? Fazendo a questão da analogia. E o último tópico, ó, o último conceito, pessoal, é a resistência. O que é a resistência? A resistência, pessoal, é o que atrapalha a água passar. Vamos supor, eu fiz uma analogia com o cano, né? A minha voltagem é o tamanho do cano, a minha corrente é a quantidade de água que passa e a minha resistência é como se eu tivesse uma torneira fechando aqui, ó. a minha resistência ela atrapalha, certo? É como se eu fechasse aqui, ó, e passasse o quê? Menos elétrons atrapalhando a minha corrente, né? Então, a resistência elétrica é isso. Todo material, todo aparelho elétrico, eletrônico é um resistor? Uma espécie de resistor? Sim, porque ele vai meio que dificultar a passagem dos elétrons, certo? O outro conceito aí, ó, pronto. Essa imagem aí, ó, do slide 12 demonstra bem a questão da relação entre a voltagem, a amperagem e a resistência, ó. A voltagem calculada em volts, né, ó, é o tamanho do cano, como eu falei pra vocês, ó. A amperagem é esse verde, esse maiozinho verde, ó, do bonequinho querendo passar, é a corrente, né, que a gente calcula em ampere. E a resistência, ó, o homem faz o quê? Dificulta a passagem dessa corrente, dessa quantidade de energia, certo? Bem, pessoal, então, eu falei sobre a importância da energia, né, como ela é gerada e quais são as componentes principais que envolvem ali a energia, né. A primeira é a voltagem A segunda é a amperagem e a outra é a resistência. Aí, fazendo aquela analogia, ó, pra vocês, ó, tipo, a voltagem vai ser o quê? Vai ser o tamanho desse cano. Certo? Quanto maior o cano, fazendo analogia, lógico, né, quanto maior o cano, maior a minha voltagem, né. E a quantidade de elétrons que passa aqui, ó, vamos supor o que é um elétron. Vamos supor, aqui é cheio de elétrons, né, aliás, cheio. Se passar três elétrons aqui por segundo, nessa parte, aí isso é o quê? Minha amperagem, né, meus amperes. E o que é a resistência? É como se eu tivesse um medidor aqui, ó, que aumentasse e diminuísse essa área aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse um medidor aqui e ele fizesse isso aqui, ó. É diminuir a área. Então, quando eu diminuir a área, ele não vai mais passar dois. Vai passar o quê? Vai passar... Aliás, não vai mais passar cinco ou quatro. Se ele passava cinco, agora só vai passar o quê? Um ou dois, né? Por quê? A resistência é quem atrapalha a passagem desses elétrons. É, isso. Certo? E como é que eu calculo a voltagem, pessoal? A voltagem, né, a diferença de potencial, a gente também chama de quê? De U, né? Então, meu U é igual a R vezes I. Opa! R vezes I. Quem é U? U é a voltagem. R, a resistência. I, a corrente, que é a quantidade de elétrons que passa, né? Que é calculada em amperes. E quem é minha amperagem? Como é que eu posso calcular? Minha amperagem, pessoal, que é meu I, que é o dado em amperes. I é igual a quê? U sobre R. E quem é minha resistência? Que é o dado em ohm. Minha resistência, que é R, né? R é igual a quê? U sobre I. Certo? Pronto. Essas aqui, pessoal, são as fórmulas básicas, né? Tem mais? Tem a da potência, tem outros? Tem, mas não é o nosso caso aqui. Certo? Ah, tem uma maneira mais fácil de eu aprender todas essas fórmulas? Tem. Como é que eu vou aprender elas? Fazer esse resumosão de fórmulas, né? Essas três fórmulas. Basta, pessoal, fazer o quê? Um triângulo, ó. U, R, I. Como assim um triângulo? Se lembrem desse triângulo aqui, ó. Certo? Se eu quiser saber o quê? A minha voltagem, que é meu U, né? A diferença de potencial. O que é que eu faço? Põe a mão em cima. Quando eu ponho a mão em cima, sobrou quem? R, I. Então, é o quê? U é igual a R vezes I. Se eu quiser saber quem é meu R, põe a mão em cima. Quem é meu R? U dividido por I, ó. Meu R. U dividido por I, que é a minha resistência, né? Se eu quiser saber quem é o I, ó. Põe a mão em cima do I. Fica quem? U dividido por R, ó. U dividido por R. Certo? Só é se lembrar o quê? Desses desenhos aqui, né? Então, vamos agora resolver alguns exercícios, né? Envolvendo essas fórmulas aqui. Bem, pessoal. Então, vamos dar continuidade com os exercícios, né? Ó, o nosso primeiro exercício complementar diz o seguinte, ó. Um fio condutor foi ligado a um gerador ideal que mantém entre seus terminais uma tensão de 12 volts. Opa! Isso me deu uma tensão, ó. O U é igual a 12 volts. Certo? Determine o valor da resistência do fio sabendo que passa por ele uma corrente de 2 amperes. Opa! Também me deu uma corrente. Quem é a corrente? O I, ó. O I é igual a 2 amperes. Quem é que ele quer saber? A resistência, né? Como é que eu faço para achar a resistência? Pessoal, sempre associo o quê? O U, diferença de potencial, é voltagem. A corrente é o quê? Amperagem. E a resistência é o ohm. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o R? A gente pode se lembrar da fórmula, ou então desse triângulozinho. Como é que eu calculo o R? Põe a mão em cima do R. Põe a mão em cima do R. Quem foi que restou? O U e o I. Ah, então é U sobre I. Então, quem é que vai ser meu R? R vai ser igual ao quê? Quem é meu U? 12. Quem é meu I? 2. Minha resistência vai ser igual a 6 ohm. O ohm, pessoal, também pode ser o quê? Ao invés de ser escrito dessa forma, ele também pode ser representado por essa letra aqui. Ohm. Certo? Então, aqui eu tenho 6 ohm. Então, as questões, ó, todas vão envolver, assim, para a gente, né, vão envolver o quê? Essa relação aqui entre U, R e I. Certo? Vamos fazer outra questão agora, ó. Deixa eu apagar essa daqui. Vamos deixar ela aqui. Então, ó, perceba que todas elas eu vou utilizar esse triângulozinho aqui, ó. A outra questão. Determine a tensão elétrica necessária, opa, determine a tensão elétrica necessária para que uma corrente elétrica de 0,5 miliampere seja estabelecido em um resistor de 50 ohms. Primeira coisa que eu faço em uma questão, pessoal, é definir o que ele está me dando, né? Colocar os dados. Então, vamos lá. Determine a tensão elétrica. Opa! A tensão elétrica, o que é? O U, ó. É o que ele quer saber. Certo? Depois, ó. Necessária para que uma corrente elétrica de 0,5 miliampere 0,5, ó. É a minha corrente. 0,5 miliampere seja estabelecida em um resistor de 50 ohms. Você falou em ohms, é a minha resistência, né? 50 ohms. Pessoal, o que é que tem de diferente aqui, ó? A gente sabe que a corrente ela tem que ser calculada em quê? Em ampere. Certo? E aqui está em quê? Em mili, né? Você já viu essa palavra mili? Eu acho que sim, ó. Tipo, mililitro, milímetro, né? Mililitro associado a volume, aliás, milímetro associado a tamanho, né? Então, ó. Quando tiver essa palavra miliampere significa o quê? Que esse 0,5 é igual a volto 3 casos, ó. É igual o quê? Mili é 0, é o valor voltando 3 casos para me transformar em ampere, ó. Então, fica 0,005. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Isso. Aliás, tem outro 0 aqui ainda. Porque são 3, ó. Então, eu voltei em quantas casos? 1, 2, 3, ó. Então, é 0,005 ampere. Não entendi. Se eu tiver, por exemplo, 20... Vou fazer aqui, ó. Se eu tiver 20 milímetros, isso equivale a quantos metros? É a mesma coisa do quê? De eu voltar 3 casos. Eu tenho que fazer o quê? Dividir por mil, ó. Mili é a mesma coisa que divisível por mil. Quando eu divido 20 por mil, pessoal, eu volto 3 casos, ó. 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,2. Certo? 0,2 o quê? Metros. Então, ó. Percebam. Quando tiver essa palavra mili, é a mesma coisa que dividir o número por mil. Mili. Né? Então, se eu pegar o valor e dividir por mil. E lembre-se, quando eu estou dividindo por mil, basta por mil, por cem, ou por mais dez mil, qualquer múltiplo de dez, nessa parte da divisão, basta eu fazer o quê? Deslocar a minha vírgula para a esquerda. Certo? Então, aqui eu vou deslocar quantas vezes? 3, ó. Então, foi o que eu fiz, ó. 1, 2, 3. Coloquei a vírgula aqui novamente, ó. E o 0. Certo? Então, vamos lá para a questão, ó. Então, quem é meu U? Meu U é igual a... Vou apagar aqui essa parte. Meu U é igual a... Põe a mão em cima do U, ó. Fica R vezes I, ó. Então, lá vai, ó. Vamos lá. R vezes I, ó. R 50 vezes 0,0005, né? Ah, eu não sei fazer conta desse jeito, ó. Então, como é que eu vou fazer? 0, 50 vezes 0,0005, ó. Primeiro, elimino um zero desse, ó. Se é 50, é a mesma coisa que o quê, pessoal? Vou resolver aqui, ó. V é igual a 50 vezes 0,0005. 50, né? A mesma coisa que 5 vezes 10. Vezes 0,0005, né? Quando eu multiplico por 10, minha casa vai andar para onde? Se deslocar para onde? Para a direita. Então, isso é a mesma coisa que 5. 10 vezes esse valor aqui vai ser vezes 0,005, ó. Eu tirei mais um zero. Por quê? Porque a vírgula andou uma casa, né? E agora, como é que eu faço? Faço a multiplicação normal, pessoal, das partes inteiras, ó. 5 vezes 5, 25. Ah, mas aqui tem duas casas anteriores. Então, vou voltar para outras casas. 3, né, ó. Então, vou, uma, duas, três. Então, vai ficar 0,25, certo? Milímetros. É isso. Tem outro zero aqui, só um instante, pessoal. Então, vai ficar, ó. Quando eu boto 25 aqui, ó. Eu tenho que andar três casas para a esquerda, ó. Igual para a vírgula aqui, ó. Então, vou dar, ó. Uma, duas, três. Então, vai ficar o quê? 0,025. Quando eu desloco a vírgula. Então, meu resultado é quanto? 0,025. Que é a mesma coisa de eu fazer 25 vezes 10 a menos 3. Significa o quê? Que a vírgula vai andar três vezes para a esquerda, voltando. Certo? Mas lá, pessoal, dificilmente, na prova de vocês, vai cair o quê? Contas com esse tipo de vírgula aqui, ó. Certo? Então, podem ficar tranquilos. Aqui foi mais uma questão de exemplo, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente para a próxima questão. Nossa próxima questão diz o seguinte, ó. Uma resistência elétrica de 20 ohms. A gente tem que saber o quê? Identificar quem é a resistência, quem é a amperagem, quem é a corrente. Então, minha resistência aqui é de quanto? Minha resistência é de 20 ohms. Certo? Minha resistência é de 20 ohms, ó. É percorrida por uma corrente elétrica de 2 miliampé. Olha o mili se repetindo de novo, ó. 2 miliampé. A tensão elétrica sobre os terminais dessa resistência é igual a, ele quer saber o quê? A tensão elétrica. Minha tensão elétrica é U, né? Então, vamos lá. Vai ser o mesmo, a conta vai ser muito semelhante, né? U é o que ele quer saber. Então, se ele quer saber quem é U, ó. Como é que eu faço? Põe a mão aqui em cima, ficou R vezes I, ó. Então, vamos lá. U é igual a R vezes I, né? Quem é meu R? 20 ohms. E meu I? 2 miliampé. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que transformar, né? Não posso deixar em miliampé. Então, como é que eu faço? Se é mili, é 2 dividido por mil, né? Faça essa associação, pessoal, com essa palavra. Mili é o quê? Mili mil, né? Dividido por mil, ó. Então, volta a casa quantas vezes? 3 vezes. Então, tem um 2 aqui, né? Então, vai. 1, vou voltar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vai ficar 0, 0, 2, ó. Isso é igual a 0,002, ó. 1, 2, 3. Vou pôr o 0 aqui pra completar, né? Então, realizando a conta, ó. U é igual a R vezes I. Quem é R? 20. Vezes 0,002. Certo? Então, meu U vai ser quanto? Mesma coisa, ó. 2 vezes 10 é 20. Então, faço o quê? Esse 0 faz com que essa casa ande pra direita, né? A vírgula ande pra direita, uma vez. Por quê? Aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10. 10 vezes esse número, a vírgula ande uma casa pra direita. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 0,02. Multiplico normal, 4 e volto duas casas, ó. Dá o quê? Uma, duas, casas. 0,04. Certo? Então, ó. Como é que eu posso fazer aqui agora? Menos 3. Isso. Certo? Ou então, pessoal, poderia calcular em milímetro? Poderia, ó. Vou voltar aqui, ó. Aqui é pra me achar em volts, ó. Certo? Mas se eu não quiser achar em volts, que é o normal, poderia achar em milímetro? Poderia, ó. U é o quê? 20. Meu R. Meu R é... Meu I. Meu I é 0, não. Meu I é 2, ó. Mili ampere, né? Vou nem colocar, ó. 20 vezes 2 vai dar o quê? 40. Né? Que é a mesma coisa que 40 mili volt. Eu coloquei esse mili aqui pra fazer a transformação. Aliás, pra realizar a transformação, mas pra vocês terem noção. Certo? Mas também eu posso fazer o quê? 20 vezes 2 é igual a 40 mili volt. Se é mili ampere, então meu resultado vai ser o quê? Mili volt. Certo? Bem, pessoal, então, dando continuidade aos conteúdos, ó. Nosso último exercício complementar diz o seguinte. Chuveiros elétricos, lâmpadas incandescentes, fios condutores e ferros elétricos possuem algo em comum. Todos podem ser classificados no mesmo grupo. Dispositivos elétricos. Esse dispositivo pode ser considerado como? Eu havia falado isso anteriormente pra vocês, né? Todo dispositivo elétrico e eletrônico, ele pode ser considerado como um resistor. Porque ele vai dificultar a passagem de elétron, certo? Por exemplo, uma televisão, um monitor, uma câmera, ele pode ser visto como um resistor. Porque a energia vai passar por ele? Vai, tipo, tem um fio positivo e um fio negativo. A energia passa por dentro do sistema? Passa. Mas, porém, há o quê? Um desgaste ali, né? Ele não deixa todo mundo passar. Ele fica sempre com alguns elétrons ali, né? Bem, pessoal, então, ó, pra terminar, não se preocupem muito com essas questões de calcular voltagem, imperagem, resistência. Não caem muitas questões lá, certo? De vez em quando caem. Mas é bom a gente saber o quê? Esse triângulozinho aqui, ó, e os conceitos gerais, né? Conceitos gerais como, assim, o que é o U, que é a minha voltagem, o R minha resistência, e o I minha corrente, né? E saber também o quê? Que tem várias formas de gerar energia elétrica, né? Por exemplo, pode ser energia eólica, energia térmica, energia solar, energia hidrelétrica, que é a mais utilizada, né? E que todas elas se utilizam de uma... Aliás, utilizam-se de um movimento pra poder fazer o quê? Pra poder girar a hélice de um gerador, de um gerador elétrico, né? Ou a gente chama de bobina, por assim dizer, certo?